E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de a gente começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo, ainda baixa aí, primeiro link na descrição, você vai receber notificações do seu time favorito, do seu campeonato, da sua seleção, tudo no seu celular e é de graça. Pega essa Android, então baixa aí, primeiro link na descrição. Bom, agora que você já baixou o aplicativo, eu vou tomar um golinho de café, né? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o clássico de ontem entre o Porto e o Benfica. Hoje eu não vou fazer um react reagindo aos melhores momentos ou aos gols, porque finalmente eu consegui assistir o jogo ao vivo. Pelo amor de Deus, cara. Geralmente os jogos de Portugal aqui no Brasil passam na ESPN e eu só tenho a ESPN Brasil. Porém, ontem passou o jogo na ESPN Brasil, eu consegui assistir. Leluia, né? Então, antes de a gente começar a falar também, lembrando vocês, estou com as duas camisas, como de tradição, a camisa do Porto e a camisa do Benfica. Quem ganhou? Foi quem? Foi quem? Foi o Porto. Então, eu vou gravar o vídeo de hoje com a camisa do Porto, beleza? Só um minuto. Aí, agora sim, hein? Deixa eu baixar um pouco a câmera aqui. Agora sim, estou trajado com a camisa do Porto aqui. Bom, então vamos lá, galera. Falar sobre o jogo, que foi um jogo, cara, um jogão pra mim. Vamos conversar ainda. Calma, não comenta ainda antes de xingar alguma coisa. Calma. Cara, foi um jogão. Eu assisti ele ao vivo, então, assim, eu tenho coisa pra falar, porque eu consegui acompanhar dessa vez. Mas, assim, além de ser um jogão, foi um jogo muito importante, cara. Porque eu tinha falado uns vídeos atrás que esse confronto direto, agora na visésima rodada, ia ser um confronto que ia decidir muitas coisas no Campeonato Português. Porque se o Benfica, ele ganha do Porto, o Benfica ia abrir uma vantagem de 10 pontos e, provavelmente, o Benfica ia ser campeão. Porque no Campeonato Português, você tirar 10 pontos de diferença entre esses dois clubes, cara, é quase impossível. Raramente acontece. Então, assim, a chance do Benfica ser campeão se ele tivesse ganhado ontem era de 95%. Então, assim, era um jogo muito importante. Ou o Benfica abria 10 pontos, ou o Porto diminuía pra 4 pontos e se aproximava da liderança e acendia novamente o Campeonato. E foi o que aconteceu. O Porto ganhou em casa de 3x2 do Benfica e acendeu novamente essa disputa pelo título da Liga Nossa. Então, vamos lá, por partes. Primeiro tempo, cara. O Porto, pra mim, no geral, do primeiro tempo, ele dominou o jogo. O que é de esperar o começo, assim, uma pressão mais do Porto, porque estava jogando em casa, no Inside Dragão. Então, eu estava esperando que o Porto começasse melhor. Porém, no geral, do primeiro tempo, o Porto foi melhor. O primeiro tempo acabou 3x1 pro Porto. Então, assim, o placar já remete um pouco como que foi o primeiro tempo. No primeiro tempo, o Benfica acho que chegou duas vezes. Eu não lembro exatamente. Porém, assim, a única chegada de perigo do Benfica foi o gol. Onde o jogador do Benfica deu a cabeçada, o goleiro do Porto, ele rebateu. E o Carlos Vinícius estava esperto lá pra bater a bola pra dentro do gol. Foi, assim, a única chegada de perigo do Benfica no primeiro tempo. E foi onde saiu o gol do Benfica. Já o Porto, ele teve algumas chances. O Pepe, no geral do jogo, o Pepe, ele errou dois gols, né? No primeiro tempo de cabeça, no comecinho do jogo, assim, ele deu uma cabeçada, foi pra fora. Poderia, pelo menos, ter ido pro gol. E no segundo tempo, o Pepe errou um gol na cara. Sendo que o Baneirinha deu impedimento, só que ele não tava. Se ele fizesse o gol, ia acabar 4x2 no jogo. Então, assim, o Pepe errou dois gols e o Porto, ele criou muito mais chances no primeiro tempo que o Benfica. Mais pela lateral ali direita, com o Otavinho e o Corona, né? Não é o Coronavírus, tá? É o Corona, sabe? Então, assim, a lateral direita ali, a ponta direita do Porto, eles criaram muitas jogadas. O primeiro gol do Porto foi lindo, cara. O Otávio ali deixou o Grimaldo ali no chão, né? Ele dribou um monte, o Grimaldo cruzou. E o Sérgio Roberto, eu não lembro o nome do cara agora de cabeça, é um barbudo cabeludo. Eu não vou lembrar o nome de cabeça dele, mas ele deu um de vôlei, assim, e fez um golaço. Depois o Porto fez 2x0 com um gol de pênalti, que é um lance bem discutível. Assim, o pênalti foi o seguinte, o Porto cruzou a bola pra área e o jogador do Porto deu de cabeça. O jogador do Benfica que tava na frente, ele tava com o braço meio assim, ó. E aí a bola bateu na mão esquerda, assim, em direção ao gol. E o juiz olhando o VAR, ele deu pênalti. Qual que é a minha opinião, cara? Lembrando vocês, eu não torço pra ninguém, eu tô com a camisa do Porto, mas se o Benfica tivesse ganho, eu tava com a camisa do Benfica, tá? Eu não torço pra ninguém. E a minha opinião, olhando de fora, sem ser torcedor, cara, pra mim foi pênalti. Ah, cara, é discutível, mas a minha opinião é essa, cada um ter sua opinião. Se a sua opinião não foi pênalti, tudo bem, cara, mas assim, já aconteceu. E a minha opinião é que foi pênalti. O Tiquinho Soares, se eu não me engano, ele tá na jogada, ele bota a mão nas costas do jogador do Benfica. Porém, cara, essa relada, esse toque, pra mim, não é o suficiente pro jogador do Benfica fazer esse lance, assim, de abrir a mão. Porque esse lance, dentro da área, não é um lance natural. Nenhum zagueiro, você não vê nenhum zagueiro, todo cruzamento, abrindo o braço assim, ó. Porque não é um lance natural. Então, se o jogador não tá num lance natural, isso daqui não é um movimento natural. E a bola bate na mão dele, em direção ao gol, é pênalti. Não foi bola na mão, foi mão na bola, porque ele tá num movimento que não é natural, cara. Tô esperando os caras descer a escada aqui, porque a porta aqui parece papelão, né? Dá pra ouvir tudo. Resumindo, pra mim, o pênalti foi marcado corretamente, tá? Eu acho que o jogador do Benfica, ele tava esperando que, com essa mão do Tiquinho, o juiz ia dar pênalti, ia dar falta, quer dizer. Porque ele faz um lance assim, ó, tipo, faz de conta, alguém vai te empurrar nas costas. É um lance natural você fazer isso daqui, né? Quando alguém empurra você nas costas. Então, assim, eu acho que o jogador do Benfica, ele sentiu aquelas mãos nas costas, e ele fez assim, ó. A única coisa que ele não esperava é que, quando ele fizesse isso daqui, a bola ia bater na mão dele. Eu acho que ele não esperava esse lance. Mas, assim, pra mim, foi pênalti. Eu acho que aquele toque nas costas não foi o suficiente pro jogador do Benfica fazer esse movimento, tá? E aí, o terceiro gol do Porto foi um gol contra, cara. O zagueiro, acho que era o Ferro, ele tentou tirar o gol. Acho que era o Ferro, né? Não era o Rubem Dias, não. Ele tentou tirar o gol, na verdade, ele tava tirando a bola, só que o goleiro do Benfica se assustou. E aí, ele meteu a mão na bola e a bola foi devagarinho pra dentro do gol, cara. Foi um gol bem feio, né? Um gol contra bem chorado. Mas aí, acabou 3x1 no primeiro tempo, tá? Tava 2x0, o Benfica diminuiu e aí o Porto fez 3x1. Já no segundo tempo, o Benfica voltou bem melhor que o Porto. Tanto é que o 3x2, né? O segundo gol do Benfica, ele acontece ainda no começo do segundo tempo. O Benfica, ele voltou mais acordado e conseguiu diminuir. Teve algumas chances, teve mais chances, eu acho, que o Benfica que o Porto no segundo tempo. Porém, depois que ficou 3x2, o jogo começou a ficar mais truncado e acabou não aparecendo tantas chances. Ficou mais assim, tipo, cara, parece que tá bom o resultado, sabe? O Porto meio que viu que já tava bom, o Benfica tentava, mas também não ia tanto assim, também porque parecia que tava meio cansado. E aí, o jogo ficou por essa mesmo. Teve algumas chances do Benfica, teve algumas chances do Porto. Mas assim, em resumo, o jogo meio que, os dois aceitaram esse placar, tá? Tô dando em resumo porque, claro, teve lance pra cada lado. Só que o jogo parecia que deu uma normalizada ali no segundo tempo, uns 10, 15 minutos depois que o Benfica fez o segundo gol. E aí, em diante, o Porto ficou segurando e o Benfica tentava criar algumas chances ali pra tentar empatar o jogo. Colocou o Seferovic, o Seferovic deu uma boa chance, só que chegou a atrasar na bola. O Porto teve alguns lances bonitos também, de drible lá no ataque. Teve algumas chances perdidas também, pra matar o jogo, ficar 4x2. Então, assim, parecia que os times meio que aceitaram esse placar. E aí, o jogo ficou por assim. Teve algumas discussões de VAR. Uma coisa que eu notei, cara, é que o Campeonato Português parece muito brasileiro, em relação ao VAR. E em relação ao juiz também. Porque, cara, o VAR no Campeonato Brasileiro demora demais, às vezes. Tipo, questão de 3, 5 minutos. Em Portugal, pelo visto, também. Porque o gol do Benfica, ele também tava sendo revisado pelo VAR. Por conta do pé do Carlos Vinícius. E aí, demorou uns 3 minutos, mais ou menos, cara. Tipo, 2, 3 minutos. E demora demais, cara, o VAR. Tipo, já tinha mostrado o replay na TV umas 3 vezes e os caras estavam olhando o VAR ainda. Então, assim, pelo visto, o VAR em Portugal também é bem demorado, igual no Brasil. E também, quando tem algum lance de cartão ou algo do tipo, o jogador vai tudo em cima do juiz, mano. É igual no Brasil. Tem campeonatos que os caras não vão, respeita mais. Mas, pelo visto, em Portugal é igual no Brasil. Os caras vão em cima do juiz e danada. Mas, em geral, foi esse, cara. Foi um jogão pra mim. Foi bem trucado, tá? Tipo, apesar de ter muita falta, não parou muito o jogo. No primeiro tempo teve 4 de acréscimo, no segundo teve 6. Então, tipo, foram 10 minutos só de acréscimo. Então, o jogo foi bem parado. Porém, em geral, eu achei um jogo muito bom. E eu gostei de ter assistido ao vivo. Parabéns pro Porto, pela sua vitória no Clássico. Foi muito importante. O Porto se reergueu aí nessa disputa do campeonato. Claro que o Benfica ainda tá na frente, tem 4 pontos. O Benfica, ele tá fazendo uma campanha incrível. Os únicos dois jogos que o Benfica perdeu em 20 jogos foram os dois jogos contra o Porto. Então, assim, se o Benfica continuar essa sequência que ele fez no primeiro turno, o Benfica é campeão ainda. Porque ele tá com 4 pontos de diferença e ele não perde nenhum jogo pros outros times. Só perde pro Porto e os dois jogos contra o Porto já foi. Então, assim, ainda assim, a campanha do Benfica é incrível. Porém, o Porto já reanimou o clima ali, porque ele só tá com 4 pontos de diferença. É uma derrota e um empate. O Porto já chega e empata os pontos. E o Porto também ganhou os dois jogos de confronto direto. Então, ele tem esse critério de desempate, de chegar lá no final do campeonato, os dois times estão com 90 pontos, o Porto é campeão, porque ele ganhou os dois confrontos diretos. Então, assim, foi um bom placar, foi um bom jogo e foi um jogo que decidiu muita coisa ali. Novamente, o campeonato tá aberto e vai ter disputa aí pra gente ver quem vai ser campeão. Então, novamente, muito obrigado pra vocês terem assistido até agora. Parabéns pro Porto por essa vitória no Clássico. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aí o que você achou do jogo, comente aí o que você tá achando do campeonato português. E, cara, também tem outra coisa. Ontem a vitória ganhou do Famalicão com o time reserva, o Famalicão tava de 7x0. Meu Deus! Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo e tchau!